Olá, pessoal! Continuando com o material Trilhas e Aprendizagem, esta aqui é uma atividade relacionada também à dança e à educação de jovens adultos, etapa complementar. Está na página 27 da sua apostila e atividade número 4. Tem um texto e algumas perguntas. Eu vou ler e vou explicando. Existem pessoas cujo trabalho é dançar. Para elas é muito importante manter o corpo em movimento e continuar treinando. Afinal, o corpo é a sua ferramenta de trabalho. Bailarinos e bailarinas devem manter uma rotina de exercícios físicos durante a quarentena para continuarem aptos a realizar os movimentos complexos que esse tipo de dança exige. Então são os profissionais que precisam cuidar de si mesmos para depois continuarem em forma. Porque depois que passar esse momento de isolamento social, eles deverão voltar às atividades normais, assim como nós, e eles dependem muito do corpo e do seu treinamento corporal para poder ter uma boa performance. Então eles devem manter uma rotina de treinamentos durante esse período. E aí continua do texto. Nas periferias, muitos jovens se formaram na cultura hip-hop, em projetos culturais mantidos pelo poder público, e são hoje profissionais de dança que vivem das aulas que ministram para as crianças e jovens das comunidades periféricas. Esses profissionais estão se reinventando, criando e gravando aulas para serem assistidas pelo celular ou computador, mantendo viva a força do movimento hip-hop. E é exatamente isso que muitos dançarinos, muitos artistas e pessoas em geral estão tendo que fazer, ou seja, se reinventar durante esse momento, criando novas alternativas. Assim como nós, professores e alunos, também estamos fazendo, tá bom? Aí tem algumas perguntas que vocês deverão responder aí. Primeira pergunta. No seu bairro, há algum espaço de cultura que abriga um projeto de dança? Sim ou não? Se tiver, explique qual é este projeto, tá bom? 2. Você conhece ou já conheceu alguém que tenha dança como profissão? Quem? Ou seja, conhece algum bailarino? Ou, no caso aqui, o pessoal que trabalha com hip-hop, né? Também não deixa de ser bailarinos, mas é uma dança mais popular. Se você conhece, escreva sim e fale quem. 3. Você gosta de dançar? Já pensou em ser um profissional de dança? Conte um pouco sobre como você se relaciona com a linguagem da dança. Então, gostar de dançar é algo pessoal, né? E se a pessoa gosta de dançar? Se ela já pensou em ser um profissional de dança, né? E também, independente se a pessoa gosta de dançar ou não, ela pode contar um pouco sobre a sua relação com a linguagem da dança. Por exemplo, se gosta de assistir, de ver espetáculos, etc. Ou ver pessoas fazendo essa atividade artística. A quarta pergunta, ela é relacionada a algumas imagens, né? E tem um texto. A cultura hip-hop é um movimento artístico-cultural que teve início nos Estados Unidos, na década de 1970. É a expressão da força do movimento negro que trata de temas relacionados à violência urbana e a questões sociais. O hip-hop tornou-se um grande expoente da cultura pop. Estrutura-se a partir de quatro elementos. Um, o grafite, pintura. O grafite, todo mundo já viu, né? Aquelas pinturas muito bem trabalhadas em muros ou em painéis, geralmente de grandes proporções. Dois, o DJ, que é o disc jockey, através da música. Três, o MC, que é o mestre de cerimônia, através da poesia. E quatro, o B-boy, ou B-boy, ou B-girl, B-girl, girl. Dançarinos. Esses elementos foram pensados para valorizar a identidade dos jovens da periferia e dar visibilidade à sua expressão artística, se tornando profissão para muitos deles. Então, está falando assim, relacionado à cultura hip-hop, não é só a música, né? São várias atividades. É o grafite, o disc jockey, o MC e os B-boy, que são os dançarinos, B-boy ou B-girl, né? E muitas das vezes se torna atividade principal na vida dessas pessoas, né? Outras não, outras são por hobby. Mas tudo bem. Aqui eu vou mostrar as imagens e vocês deverão assinar lá, mostrar quais são aquelas que representam os quatro elementos do hip-hop. Vamos lá. Então, vocês viram essas imagens, aí agora vocês vão marcar quais delas estão relacionadas, na opinião de vocês, à cultura hip-hop. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a atividade do Trilhas de Aprendizagem, da etapa complementar da educação de jovens e adultos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.